Bom dia meus amigos, hoje vou mostrar o meu trabalho para vocês, vou mostrar eu enchendo o forno, carregando lenha lá para dentro, está vazio ali tem outro forno, eu já acabei de encher ele, só falta pôr fogo, assim que eu completar o outro ali, eu vou colocar fogo nesse aqui também, esse aqui já está fechado, prontinho para queimar, para cozinhar, não é queimar o carvão, é cozinhar o carvão, aqui eu vou carregar essa lenha para dentro do forno, e vamos dar sequência a esse trabalho aqui aqui, tá bom, daqui a pouco eu volto quando o forno estiver cheio, daqui a pouco quer dizer umas 4 ou 5 horas de trabalho, tá bom? E aí 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 Vou mostrar aqui para vocês, dentro do forno, como é o modo de cozinhar o carvão Olha Então hoje eu estou aqui, hoje é praticamente dois dias aqui, ensacando, olha meus ajudantes aqui aqui, é para que garantiu o churrasco do final de semana, olha o outro forno Isso é para ver como é feito o carvão, porque muitas pessoas conhecem, mas muita não sabe como é feito, como é cozinhado Então, hoje eu vou estar fazendo isso, ensacando, para que chega no churrascão de vocês aí, tá bom? É, se alguém quiser aparecer por aqui para nós comer uma carne, pode trazer a carne que o carvão, eu garanto, beleza? Beleza